Olá, sou Lucas Souza, graduando em Psicologia pela UCB e o tema do meu projeto é Orientação de Vida e Bem-Estar no Trabalho em Professores da Educação Básica, orientado pela professora doutora Cláudia Cristina Focuda. Falando sobre a introdução, a Psicologia Positiva marca um novo olhar para os fenômenos psicológicos, voltando seus olhares aos aspectos positivos dos seres humanos e também as instituições e organizações para a promoção de bem-estar dos indivíduos. Diante de todo o contexto pandêmico, é necessário estudar construtos que atuem como protetores da saúde mental dos trabalhadores. Nesse trabalho, especificamente os professores, como a Orientação de Vida, que é a forma que as pessoas conduzem as suas vidas, e Bem-Estar, que está associado à forma que as pessoas avaliam a sua vida. Os objetivos são identificar a relação entre a Orientação de Vida e Satisfação com o Trabalho dos Professores e verificar a diferença entre Satisfação com a Docência e Orientação de Vida com características sociodemográficas. A metodologia utilizada foi a quantitativa, caracterizando-se como estudo transversal, descritivo e correlacional. Sobre os participantes, a amostra total da pesquisa foi de 78 professores, sendo que a maioria era do sexo feminino, casadas e tinham filhos. Trabalhavam entre 31 e 40 horas semanais e tinham renda familiar entre 4 e 7 salários mínimos. A média de idade dos professores foi de 37,85 anos. Os instrumentos utilizados foram o Fator Satisfação com a Natureza do Trabalho, da Escala de Bem-Estar no Trabalho, desenvolvido e validado por Pascoal Itamaio. O Inventário de Orientação de Vida, desenvolvido pelo professor Luiz Pasquale, que está sendo validado e estudado na pesquisa em que esse projeto está inserido, e um questionário sociodemográfico. A coleta de dados foi realizada de forma presencial nas escolas e via Google Forms virtualmente. Para análise de dados, utilizamos estatísticas descritivas e inferenciais, bem como estudos de validade e precisão. Sobre os resultados, fizemos uma correlação entre a escala de bem-estar no trabalho e o inventário de orientação de vida, o que demonstrou uma correlação fraca entre os fatores antissocial e sinergia e uma boa relação entre a autoaceitação e a escala de bem-estar no trabalho. A correlação entre a escala de bem-estar e o fator antissocial é negativa, como esperado, quando uma aumenta a outra diminui, e professores com maiores níveis de autoaceitação tendem a ter maior satisfação com o trabalho. Falando agora sobre características sociodemográficas, quanto ao gênero não houve diferença significativa. Apenas para a sinergia foi encontrada a diferença significativa entre professores da escola pública e particular, ou seja, professores que atuam exclusivamente em escolas particulares apresentam médias significativamente maiores em sinergia do que professores que atuam em escolas públicas. Foi encontrada uma correlação baixa entre o tempo de docência, porém significativa, com a autoaceitação, então professores com maior tempo de docência tendem a apresentar maior nível de autoaceitação, o que pode ser devido à idade. Identificamos que os professores que tinham filho tinham média maior em autoaceitação dos que não tinham, independente da quantidade de filhos. E por último, a renda. Professores com renda maiores a oito salários mínimos apresentam, em média, maiores níveis de bem-estar no trabalho do que professores que tinham rendas inferiores a oito salários mínimos. Com isso, concluímos que apesar das mudanças e desafios impostos pela pandemia no cenário escolar, os professores apresentam bons níveis de satisfação com a docência e uma boa capacidade de aceitarem-se a si mesmo. Somando-se com a noção de que trabalho é um elemento que também faz parte da percepção de sentido de vida, espera-se contribuir no aprofundamento nos estudos de bem-estar e desenvolvimento de instrumentos para avaliação do ambiente escolar e desenvolvimento de políticas públicas. Essas foram as referências que eu utilizei no meu trabalho. E por fim, concluo falando que o meu trabalho foi aprovado para apresentação imposta no Congresso Brasileiro de Psicologia Positiva na PUC do Rio Grande do Sul. Obrigado e espero que tenham gostado do meu trabalho.